Eu estou aqui no Beer Market, esse bar maravilhoso especializado em cerveja artesanal. Estou com o Guilherme Rossi, que é o proprietário aqui do bar, e com a chefe Kika Makovski, que todos sabem é minha irmã, essa que é uma das melhores chefes aqui de Jundiaí região. A gente está aqui para dar um recado especial. Na segunda-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, haverá um jantar especial, super romântico, aqui no bar. Então o jantar foi idealizado pelos dois, a Kika Makovski, responsável pela comida, pela culinária, e o Gui, pela harmonização das bebidas. Então vou começar aqui perguntando para a Kika, qual que vai ser esse cardápio dessa noite super especial? Então, nós preparamos um cardápio super gostoso, uma comfort food, tudo bem delicioso. E nós vamos ter duas entradinhas. Vai ser uma sopa Vichy Soise, uma sopa creme tradicional francesa, que é um creme de batatas com alho poró. Delícia! Ela pode ser servida fria, mas como está friozinho, a gente vai servir quente, fica uma delícia também. Sim. Depois nós vamos servir uma saladinha mix de folhas com queijo de cabra e um vinagrete de frutas vermelhas. Super fino, vamos destacar aqui, vinagrete de frutas vermelhas e queijo de cabra, que é delicioso. É maravilhoso. E o prato principal, que agrada, assim, a gregos e troianos, é um risoto milanese, que é um risoto de açafrão, com ragu de ossobuco, finalizado com gremolata, que é um temperinho tradicional italiano. Vocês vão ver no dia o que é, eu não vou contar agora. Que delícia! E esse risoto milanese é um clássico, né, Kika? Isso, esse prato é um clássico e é muito saboroso. E eu queria destacar também que quem é vegetariano, quando quiser vir aqui comprar os convites para o jantar, é só deixar um aviso que a gente substitui o ragu de ossobuco por um ragu de cogumelo. Então tem essa opção para o vegetariano, né? Legal. Só tirar a carne e coloca o cogumelo. E eu vou perguntar para o Gui, então, como que ele vai harmonizar as bebidas com esse jantar maravilhoso. É, então, a gente preparou umas surpresinhas de harmonização para vocês. Cada prato, os quatro pratos, vão ser servidos com uma cerveja diferente. Uma, por exemplo, é essa da Brooklyn. É uma Saison, Brooklyn Sorak, uma Saison com lúpulo de origem japonesa. Ela é bem versátil e vai ser servida com o caldinho. E, assim, é importante falar também que a gente precisa das reservas antecipadas e o pagamento dos convites vai ser feito aqui no bar. Legal. Então, se você gostou dessa ideia, desse jantar maravilhoso, é só vir aqui no Beer Market, né? Durante essa semana, já compra os ingressos, os convites. Os convites têm um preço fixo, isso é ótimo, né? Vai incluir o jantar e a bebida. E é só passar aqui no Beer Market. Como o jantar é na segunda-feira, dá tempo de vir, acho que até o sábado dá tempo, né? Sim, até o sábado dá tempo. Então, tá joia. Ó, esse recado especial para você, que quer proporcionar um jantar super romântico para a sua namorada, para o seu namorado, vem para o Beer Market, que aqui vai ter uma surpresa especial. Vai ser uma noite realmente bem romântica e bem especial. Obrigada, Kika. Obrigada, mas eu quero lembrar uma coisinha também, tem uma sobremesa incluída no menu, né? Ah, esquecemos de falar da sobremesa. Nós não falamos, é muito importante, tem que terminar com uma sobremesa. Vai ser uma torta de maçã com cranberries e um sorvete de baunilha. Delícia, delícia. É super importante a sobremesa, né? Para adocicar a noite. Vamos passar também os contatos, Gui? Bom, o telefone é 4807-3207. E vocês também podem fazer as reservas via Facebook, tá? A gente está aberto de terça a sábado, de terça-feira a sexta-feira, das 5 horas da tarde até 1 hora da manhã. E de sábado a gente abre meio-dia e fecha às 2 da manhã. Então, durante esse período, vocês podem vir fazer as inscrições e adquirir os convites. Legal. Obrigada, Gui. Obrigado você. Obrigada, Kikinha. Obrigada. Espero vocês. Beijão. Beijão. Tchau. 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 Tchau.